Música Realizadas somente com autorização da Presidência da República, as GLOs, ou Operações de Garantia da Lei da Ordem, ocorrem quando as forças de segurança locais precisam de reforço para lidar com situações de grave perturbação da ordem. Desde julho do ano passado, o Rio de Janeiro está sob decreto de GLO, com validade até 31 de dezembro próximo. Em fevereiro deste ano, o presidente Michel Temer decretou também para o Estado do Rio intervenção federal na área de segurança pública. Com isso, o interventor federal, General Braga Neto, pode acionar o Comando Conjunto das Operações de GLO se achar necessário o apoio de militares da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica nas ações desenvolvidas no Rio de Janeiro. O emprego era regulado pela Secretaria de Segurança, o Comando Conjunto apoiava a Secretaria de Segurança. Hoje, o Comando Conjunto tem iniciativa por determinação do interventor para desencadear operações. É bem verdade que na maioria delas são em apoio à Secretaria, alinhadas com os órgãos de segurança pública. Mas hoje existe uma unidade de comando em que o Comando Conjunto passou a se subordinar diretamente ao interventor federal. Além das operações de combate ao crime, as ações voltadas para o fortalecimento das forças policiais e a reorganização administrativa da Secretaria de Segurança e suas subordinadas são vistas como os grandes legados da intervenção federal. Um dos aspectos essenciais do nosso plano estratégico é o fortalecimento institucional dos órgãos de segurança pública. E o fortalecimento da instituição passa pelo próprio fortalecimento dos seus integrantes, que têm que se sentir prestigiados, têm que ter satisfação pelo que fazem. O que nós temos percebido é uma melhora significativa na condição de ânimo do policial e, inclusive, na autoestima do policial. E isso está sendo refletido nos resultados que têm sido obtidos. A gente tem percebido isso nitidamente. Hoje, quando eu visito um batalhão da POEM ou quando eu visito uma delegacia da polícia, eu encontro um cenário, eu percebo uma atitude desses policiais completamente diferente da que eu encontrava quando começou a nossa intervenção. Todos os indicadores de criminalidade foram sistematicamente reduzidos em função desse melhor preparo dos policiais. As Forças Armadas estão contribuindo com isso de maneira significativa por intermédio de medidas estruturantes. onde melhores armamentos, melhor munição, equipamentos de segurança, como melhores coletes e viaturas, também estão permitindo que esses resultados sejam alcançados. Um parceiro importante no apoio às operações é o Disque Denúncia. Desde que foi iniciada a intervenção federal, o número de denúncias aumentou, o que demonstra a credibilidade no serviço. De acordo com o coordenador do Disque Denúncia, a qualidade das denúncias também vem melhorando. Nós temos tido uma boa quantidade de denúncias interessantes e os resultados estão nos chamando muita atenção, porque realmente as denúncias estão sendo mais precisas. Isso, para nós, é muito bom. Nós estamos notando isso. Vem da confiança da população na intervenção que nos traz mais e melhores informações. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma